Música Em 1950 começava o movimento Low Rider, um movimento que começou na Califórnia com os mexicanos, aqueles carros rebaixados, que pula, levanta. Os filhos desses mexicanos, em 1960, criaram a modalidade para as bikes, Low Ride Bike. Você adapta toda a bicicleta, bota ela no chão, olha o pé de vela como é que fica, rebaixado. E o programa No Pedal vai falar hoje sobre as Low Rides na cidade de Caruaru. Música Aos 16 anos, o amigo Wesley Gabriel, conhecido paulista, aqui na cidade de Caruaru, entrou nessa onda aqui. Pensou ver tutoriais no YouTube e entrou na onda da Low Ride Bike. Gabriel, como foi que começou essa paixão pela Low Ride? Bom, no começo eu tinha o projeto de montar uma tripe de drift. Ao ver uns tutoriais, eu acabei achando como rebaixar uma bike. Aí eu fui vendo, fui me interessando, aí o projeto principal que eu quis montar foi a bike rebaixada. E ele não montou essa bike só não, viu galera? Ele montou com o pai. O pai gosta de carro antigo também, o Opalão. Aí montou aí, ó. Bicicleta toda personalizada ali, ó. Pé, Caruaru. Isso é uma Monark. Aí ela tem umas modificações, freadisco, rebaixada. O negócio é pegado mesmo. Wesley, quando você chegou pro seu pai, pai, vamos montar a bicicleta. O que foi que ele falou? Bom, no começo ele achou estranho, né? Mas depois eu fui mostrando vídeo, filmagens, eventos de bike rebaixada. Aí ele foi se interessando também e ele achou legal depois. E é uma bicicleta muito massa. Você anda nela, né? Fica coladinho, a gente parece um carro rebaixado. E seu pai tem o Opalão, né? O Opalão aí, antigo. É uma paixão também pelos rebaixados. E quando você montou a bike, que você saiu na rua, o que é que as pessoas falavam? Muita gente achou estranho porque nunca tinha visto a primeira vez. Então, tem gente que critica, tem gente que elogia. De 20 pessoas, uma critica. Mas depois que as pessoas se acostumaram, começaram a achar legal. Existe mais alguma pessoa que tem um alohado na cidade de Caruaru ou você é o único apaixonado no momento? Bom, com o quadro de Monarch mesmo, por aqui eu só vi a minha. Agora, com o quadro de Mola, rodando por aqui, eu só vi duas só. Então, é uma modalidade que está crescendo. A gente pesquisando no YouTube, a gente viu que existem outras bicicletas, né? Recife, tem grupos. São Paulo, existem grupos grandes de low ride. Os mexicanos. Dá uma olhadinha aí nas imagens. São low rides impressionantes. Elas tocam ao chão. Eu não sei como eles conseguem pedalar, mas são... Dano, mostra aqui, ó. Está a galera aqui, tudinho aqui, ó. Mostra aí, Dano. A galera que está ao redor aí. A galera que está tudinho aqui, olhando a gravação do programa. É aqui, ó. Amortecedor da bike, né? Ele bota o amortecedor. Tira a bengala, tira o amortecedor. Deixa ela bem colada mesmo aqui, ó. Olha, Dano, mostra aqui, ó. Ela é bem colada. Ela dá menos de um dedo, ó. Ele disse a mim que aqui, o pneu de cadeira de roda. Ele adaptou com o pai, né? Janta aérea, freadisco. É uma bicicleta toda artesanal, ó. O bidon dela é baixo. Quadro. Tem uma modificação na parte traseira do quadro da bike aqui, ó. Que a Monark, gente. Isso aqui da Monark é aqui, ó. Eles cortam, diminuem e botam ela pra cima. Freadisco. É uma famosa bike com estilo. Só anda numa bike dessa quem tem estilo, viu? Nosso amigo Wesley aí, marcando o estilo. Wesley, as meninas quando vêem você andando na bicicleta, o que é que fala? A bike chama mais atenção do que eu, viu? Elas olham mais pra bike do que pro dono. Tá vendo, galera? Meninas de cara ao olho de região, né? Quando você vê o amigo Wesley, né? Dando uma volta na sua low ride, deu uma hora ao cara, rapaz. Olha, Wesley, senta aqui na bike, senta aí na bike. Senta aí, ó. Veja. Ele tá sentado na bike, mas dá pra sentar uma garota aqui no quadro. E ser galento levar uma menina aqui no quadro. Vocês... Dê atenção ao dono da bicicleta. Não dê atenção mais à bicicleta, não. A gente sabe que é um negócio raro, não tem muito por aqui. Wesley, dá uma voltinha nela aí pra gente ver. Dá um rolê nela aí, ó. É pra aí, ó. Pra quem não conhece, pensa que é uma bitreina. É que aí tem a bicha complicada da gota. Então é pra aí. Uma bicicleta baixa, você pode ver. Dando vai mostrar nas imagens, ó. Na curva, o pé de vela, tocar o chão, ué. Tem todo o estilo, né? E vamos saber aqui do amigo Wesley Gabriel, né? O paulista. Wesley, qual foi o tempo que você gastou com o seu pai pra montar essa low ride? Foi entre 8 a 10 meses. Que um tempo comprava uma peça, aí outro comprava outra. Aos poucos, foi chegando no objetivo. Aí, no tempo que a gente morou em São Paulo, ele fez um curso de soldador, trabalhou numa oficina grande. Aí aprendeu muito sobre mecânica. Aí, ele tem muita base nisso. Aí foi bom, né? Wesley, pra quem tá em casa, quer saber quanto gasta pra montar uma low ride, né? Do quadro a todas as peças. Quanto você gastou? Nessa daí, do jeito que ela tá, eu gastei entre 650 a 700. Aí, dependendo do preço das peças, do quadro da bike que você for montar, você gastei entre 500 a 1.000. É uma low ride muito bonita, né? Você pensa, pra quem tá assistindo a gente aqui agora, Wesley, você tem canal no Face, divulga isso, que se alguém tiver interesse em montar uma low ride, pra procurar você aí, você troca umas ideias, e até, quem sabe, né? Começar a montar a low ride aqui pro pessoal da nossa região. Não, eu tenho o Facebook, que é o Wesley Gabriel. Quem quiser, tem umas dicas, ajuda pra montar, é só falar comigo, que eu ajudo. Aí, ele vai montar essa low ride aí pra você, que sai de trabalho, você vê. Pra montar essa low ride, ele gastou quase um ano. É que compra peça, faz uma solda, estuda, não deu certo, volta. O programa no Pedal hoje foi falando sobre o mundo das low rides, diretamente da cidade de Caruaru. A partir do movimento, forçar o pensamento, olhar o sentimento, o abstando da emoção, o pulsar do coração, energia, decisão. Água, ponta-lhe, a fonte de tudo que move. Água, ponta-lhe, a fonte de tudo que move você. Ponta-lhe.